Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, preste atenção no que é justo, você nem pensa mais no que é justo, você só pensa no que é conveniente para você. Atendei a voz da justiça, repreendei o opressor, repreendei o opressor esse que abusa e que faz leis injustas, tenham a coragem de enfrentar, eu pago um preço alto com pessoas que me perguntam por que você tem que se meter nessas coisas, deixa pra lá, Caio, prega só o evangelho, pois é só o evangelho que eu estou pregando, agora se o evangelho que eu prego não incidir sobre a maldade, a justiça, sobre a corrupção, ele deixa de ser evangelho, passa a ser palavra de falsos profetas, um evangelho sem a causticidade da profecia, segundo Cristo, segundo Jesus, não é evangelho, é água com açúcar. não ensina a fazer o bem, não ensina a ter ouvidos atentos à justiça, não dá coragem para repreender o opressor e defender o direito dos pobres, dos garotos sem pai, sem mãe, largados na rua, dos órfãos que ninguém mais quer, se você não aprende a fazer o bem, você nunca vai ter coragem para defender a causa das viúvas, das abandonadas, dos que não têm INSS, dos que não têm proteção, dos que estão no frio, no abandono, na fome, no clamor angustioso de um estômago que ronca sem comida. essa é a situação que nos cerca, e é para essa situação que há um apelo divino. Para eu concluir aqui, você veja que eu só vim ler, não precisa pregar, se eu me atrever a pregar para além disso, é uma redundância desnecessária. Essa é a mensagem, direta de Deus, direta de Isaías, caindo aplicada ao nosso mundo, ao meu mundo, ao meu país, ao seu país e à nossa vida, com uma convocação. É um apelo final. Que apelo é esse? Deus diz, vinde, pois, vocês que são assim, vocês que ouviram isso, vocês que ficaram doídos por fazerem parte, parte dessa súcia, desse grupo de gente dessensibilizada, indiferente, moca, para a palavra de Deus, vinde. Já que vocês estão nesse estado de morte, vinde, por causa disso, por essa razão, venham agora e arrasouem. E pensem comigo, raciocinem, só um pouco, deem um pouco de lugar à reflexão. Deixem o Espírito de Deus trazer alguma coisa que sirva de parâmetro da verdade à mente de vocês. Arrasouem, pensem, diz o Senhor. Não fujam da reflexão, não fujam da auto-percepção, não fujam do auto-enxergamento. Saibam, eis a palavra de Deus, ouçam-na agora, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, vivo, inegável, gritante, cheguei, inexcusável, perceptível como a escarlate. No entanto, eles se tornarão brancos como a neve se vocês se arrependerem, se vocês aprenderem a fazer o bem, se vocês atenderem à justiça, se vocês repreenderem o opressor, se vocês defenderem o direito do órfão, se vocês defenderem a causa dos abandonados, das abandonadas, das mulheres sem direito, se vocês vierem, considerarem e virem que este é o meu caminho, este é o meu chamado, eu digo, ainda que o passado de vocês seja inexcusável, esse ato de arrependimento e quebrantamento, agora, nesse exato instante, agora, esse ato de arrependimento tornará os vossos pecados mais brancos do que a neve. Não precisam de anos e anos e anos de purificação. Se houver arrependimento, metanoia, consciência, se o coração desabar em si mesmo, se o Espírito Santo trouxer esse arrasoar da verdade imbatível, inegável, insofismável, que nos quebrante o ser, os nossos pecados instantaneamente se tornarão brancos como a neve, brancos, alvos, ainda que eles sejam pecados vermelhos encarnados, expostos como o carmesim, como aquela cor encarnada extrema, expondo o esfolamento da vida de vocês, ainda assim eles vão se tornar alvos como a lã, vão ser cobertos, vão ser purificados, instantaneamente. O que você tem que fazer? Você tem que querer. É o que diz aqui, se quiseres. Se quiseres. É uma questão de querer ou não querer. Não é o poder da minha fala. Eu não tenho poder nenhum. eu estou entregando essa fala simples ao Espírito Santo, porque ele é que produz em nós tanto o querer quanto o realizar. Estou pedindo a ele que dê a você a graça de entender o constrangimento angustioso de compreender e traga a você a benção de querer. De querer mudar tudo isso hoje, agora, não amanhã, nem daqui a um tempo, nem depois das eleições. Agora, já se quiseres, se me ouvirdes, se essa palavra singela for acolhida, for guardada com o devido quebrantamento no coração de vocês, então vocês vão comer o melhor do evangelho, vão comer o manjar divino, vão comer a vida abundante, vão experimentar a alegria genuína do Espírito Santo, não a das confabulações e dos tramas da maldade, mas a alegria dos puros, dos santificados, dos que vivem com Deus, essa alegria que emana dos céus e que eclode no coração quebrantado. Se vocês quiserem, se vocês ouvirem, vocês vão ter o melhor, o melhor para o coração, o melhor para a alma, o melhor para a mente, a melhor saúde emocional, o melhor pensamento, a melhor cognição, o melhor entendimento, a melhor sabedoria, o melhor discernimento. Vocês vão se tornar seres humanos lindos, se vocês quiserem, e abandonarem tudo isso que vocês viveram até aqui. mas se vocês recusarem, mas se vocês recusarem, presta atenção aqui, mas se vocês recusarem, se vocês recusarem, se vocês recusarem, presta atenção, olha o que se diz, se vocês quiserem, vocês vão ter tudo isso, mais se recusarem, e fordes rebeldes, como vocês têm sido, jumentos empacados, que não andam na vontade de Deus, vocês serão devorados, devorados, não vai sobrar nada, era melhor vocês nem terem, nunca ter conhecido o caminho da vida, era melhor nunca terem conhecido o caminho da verdade, porque vocês que sabem de tudo, Pedro diz que são como um porco, que depois de ser lavado, de ser batizado, voltou à lama da pocília, como um cachorro, que depois de purificado, voltou a se revolver na lama, que foi o que vocês todos fizeram, e têm feito durante anos, e anos, e anos, e se levantam contra qualquer voz profética, que diga, que esse é um caminho de jumento, é o caminho dos porcos, não é o caminho das ovelhas de Cristo, vocês ficam com ódio, chamam de herege, de blasfemo, mas não me interessa, eu quero morrer como blasfemo em relação à sua apostasia, e santo com relação à profecia da verdade de Deus, é só o que eu tenho para te dar, se você quiser continuar assim, se continuar nessa rebeldia, nessa estupidez, nessa dureza de coração, você vai ser devorado, consumido, tua alma vai ser comida viva, não vai sobrar nada do teu ser, porque é a boca de Deus que a gente está falando, quem é que vai poder, qual é o profeta, qual é o apóstolozinho mentiroso, que vai cancelar a palavra de Deus, falada como verdade, insofismável e retorquível, em relação à vida de qualquer um, que se coloque nesse estado de coisas, quem vai poder cancelar essa palavra, que em nome do Senhor, eu apenas repito como verdade eterna, Jesus, eu peço a ti, eu te peço Espírito Santo, tu que foste derramado, como Espírito de Cristo no mundo, mesmo nesses dias horrorosos, quando o amor foi irigelado, porque a iniquidade tomou conta de quase tudo e todos, mas mesmo nesses dias o Espírito está conosco, e tu nos deixaste alguns, que são remanescentes nessa hora de escuridão, por favor, abre todavia o entendimento de quem quiser ouvir, de quem quiser acolher, se converter, prestar atenção e ser salvo do juízo que já está definido sobre todo aquele que em rebelião andar contra a pureza simples da obediência a Jesus e ao Evangelho. Salva-nos da obediência aos homens, às instituições, às igrejas, às doutrinas, aos dogmas, a todas essas invenções humanas que só impermeabilizam o nosso coração contra a sensibilidade do Evangelho. Por favor, que o nosso coração seja todo estilhaçado pela verdade e que enfim brote dentro de nós um coração de carne que possa ser tocado, tangível e transformado pela palavra simples de Jesus. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém e amém.